Pois é, então vocês aguardaram aqui esta entrevista desta semana, hoje dia 11 de maio e estou acompanhada com a Juliana Maxud. Juliana Maxud já esteve comigo lá no Mexendo a Panela onde nós cozinhamos e contamos várias histórias peculiares da sua vida, experiências, foi muito interessante. Mais uma vez eu convidei a Juliana, como ela é boa de garfo e tem um marido que é chefe de cozinha para conversar comigo e falarmos sobre a imagem, porque vocês já sabem a Juliana Maxud, ela é consultora de imagem ela é formada e professora da INSPER, da FAAP, tem cursos internacionais certificados. É uma mulher além do tempo e ela lida com ferramentas que transformam mulheres, mexem com a autoestima, com a beleza e nos empodera, né, Ju? Sim, sem dúvida. Não é verdade? Hoje eu me conta sobre o Fashion Day, porque me chamou muita atenção e você me convidou, né? O que é o Fashion Day, Ju? Mi, o Fashion Day, ele surgiu com base nesses tours que acontecem fora, né, no exterior, que são feitos para que profissionais acompanhem compras, né? Então você vai, conhece os lugares e faz compras com uma especialista, com um especialista. Então isso surgiu aqui, a ideia foi trazer para um ambiente fora de shoppings, fora desse circuito jardins, shoppings e eu reúno um grupo, uma mulherada, a gente vai para o Bom Retiro, divã e é uma delícia, porque a gente tem uma experiência, a gente se sente turista na nossa própria cidade. Eu digo que esse é o maior ganho que a gente tem com esse dia, com esse projeto. Porque, é claro, a gente está falando de um tour de compras, onde existe uma pré-seleção de lojas, nós visitamos lugares especiais, que nos atendem de uma forma especial, porque já conhecem esse meu trabalho, eu faço isso há mais de cinco anos e essa compra é toda orientada, toda direcionada. A ideia aí é fazer compras inteligentes, com custo-benefício o melhor possível, conhecendo outras pessoas, então tem também essa questão do networking, que é importante, que é gostoso. As pessoas, elas vão, a gente forma grupos aí que são, que passam a se relacionar e existem até hoje. Então, dentro desses cinco anos, eu tenho vários grupos que se conheceram e permaneceram. E a ideia de estar num ambiente diferente. Então, o Bom Retiro é um bairro, não sei se você sabe, Miri, ele foi eleito, o Bom Retiro foi eleito o 25º bairro mais cool do mundo. Então, é um bairro que tem ali uma predominância de coreanos, tem uma gastronomia bacana, as lojas são lojas muito voltadas para o atacado, mas hoje elas já reverteram isso, principalmente por conta da pandemia. Então, isso fez com que as lojas repensassem o público, que para nós é bacana, porque possibilita uma compra mais acessível de produtos de qualidade, porque tem essa curadoria, eu faço essa curadoria de qualidade, de funcionalidade. Então, eu queria te convidar. Eu não, o convite já está super aceito. Eu sei que vai ser agora no início de junho, vai ser uma experiência sensacional. Eu gostaria até de aproveitar e convidar todas as minhas amigas aqui da região, de Alphaville, Santana de Parnaíba, aqui em Barueri, porque nós todas temos sempre esse interesse em nos apresentar bem. O dress code nos representa. Eu acho que uma experiência como essa, guiada e com uma orientação de uma profissional, nós fazemos compras inteligentes. Sem dúvida. Não é verdade? E eu acho até muito interessante, porque passamos um dia inteiro com este network, onde a Juliana, com seu conhecimento de paleta de cores e tirachogato, tipo físico, tudo isso vem agregado. E nós vamos numa van, né, Ju? Não, é uma farra. Tem um almoço incluído. Um almoço, num restaurante, não sei se vocês conhecem, é um restaurante grego, que foi eleito... Famoso, hein? Não, super famoso. Ele está na lista dos mil restaurantes que você precisa comer antes de morrer. Nossa, Ju! É muito bacana, é muito gostoso, típico. Ele, a história ali do dono do restaurante, gerou, inspirou aquela novela que tinha o Tony Ramos fazendo um grego. Ah, eu lembro. Então tem mil histórias para contar. E uma coisa importante a dizer, Mi, quando a gente fala em compras inteligentes, a gente não está falando só de compras baratas. Eu não estou falando disso, eu estou falando de compras num preço justo e que você vai usar. Então são peças que você vai sustruir dessas peças, dessas compras. Porque não adianta nada você comprar uma série de coisas, ah, porque o preço está acessível, ah, porque está na moda, e não usar... E empacar no armário, né, Ju? Aí eu não cumpri a minha função. A sua função. Porque a minha função ali é orientar, inclusive, isso. A compra aqui vai ser útil para aquela pessoa, para cada uma das pessoas que estão lá. Eu sei, inclusive, Ju, que o Fashion Day, além dessas compras interessantes, em várias dessas lojas a gente consegue, seguindo as orientações do dia, nós podemos ir com uma saia, vamos de tênis, super descontrolado, como é que chama? Descontraídas. Descontraídas. Descontraídas, né, para poder bater perna e aquela questão que nós falamos. O diferencial de preço, com peças e tecidos e cores e moda de uma forma inteligente, este diferencial, ele tem até quantos porcentos de diferença de uma loja que a gente vai... Em termos de shopping, na verdade, Ju? Em termos de preço? Em termos de preço. Um terço do valor. Então, é uma economia razoável. Não é uma compra barata, é uma compra inteligente? Sim, mas que tem todas essas premissas. Porque quando a gente orienta compras, esse é o trabalho de uma personal shopping, a gente parte de um orçamento. Então, a gente tem que estar dentro desse orçamento. E o trabalho é esse, a gente saber, ter uma ideia do valor que a cliente pretende gastar e oferecer para ela, dentro daquele orçamento, o melhor que ela pode comprar. E o biotipo da pessoa, quando você vê a Milene experimentando uma roupa, uma cor, você fala, eu te conheço, ou pouco conheço, dependendo da parceira, da cliente, né? Você fala, não te favorece, vamos escolher aquela peça. Essa orientação, dentro do dia do Shopping Day, do Fashion Day, você também se manifesta para ajudar? Sim, claro que eu observo, né? Você observa. Eu espero as pessoas me pedirem essa ajuda, mas eu estou ali à disposição para isso também. Porque o que eu quero oferecer é essa experiência de comprar com uma expert do lado. Então, como é que funciona isso? Essa questão começa ali com um orçamento. Depois, o que eu preciso comprar? Já que eu tenho um limite, quais serão as peças a serem escolhidas? O que é prioridade dentro do seu universo? Ah, Ju, eu vou comprar roupas para trabalho. Tá bom. Então, a gente vai investir em peças específicas. São os momentos que você consegue absorver da cliente. Eu estou cinquentona, separada, quero um estilo de look. Você já sabe onde me levar, porque eu não estou com 20 anos entrando como estagiária numa empresa multinacional. Eu estou numa outra fase e o meu objetivo de look, para ir para um jantar, para promover eventos, é um outro. Então, ali você também consegue mensurar e nos orientar. Sim, esse momento é o da van. É o da van. A gente vai, a gente vai na van, a van é importantíssima. O que está na van? A gente está ali na van, é o ponto de partida, né? Então, muita gente ali, eu não conheço as pessoas, elas aparecem por indicação. Sempre por indicação. Ou por me acompanharem no Instagram. E aí eu estou conhecendo a minha pessoa naquele momento. E a gente começa, as pessoas começam a se apresentar. Eu me apresento, né, primeiro no caminho, a gente está indo lá para o Bom Retiro e a gente conversa. E eu me apresento. E cada uma se apresenta. E a partir dali, eu pergunto se a pessoa, qual o objetivo do passeio, por que ela está ali, se ela tem interesse em comprar roupas para trabalho, se são peças para uso no dia a dia. E aí, para você, você falou aqui, o que eu orientaria para você seriam roupas que te atenderiam dentro do seu universo. Então, de eventos, de matérias que você faz, de conteúdos. Então, é importante saber, conhecer a cliente que está ali, que vai passar o dia comigo. Porque aí eu consigo atendê-la em todos os aspectos. É muito legal, é muito bacana. É muito bacana. Este Fashion Day, meninas, eu juro por Deus que vocês vão me ver lá. Vocês vão babar e vão querer ir no próximo. Nós podemos fazer as inscrições aqui. Porque a Juliana Maxud, aqui neste vídeo, vai estar com seus pontos de contato, né, Ju? Sim, eu vou deixar, nós vamos colocar aqui o meu Instagram. Ju, e referente ao preço para passar esse dia, com tanta informação, experiência, é relativamente em torno de 300 reais. Sim. 300 reais. A taxa, ela sai por volta de 300 reais. Ela já inclui o transporte. Transporte. E o almoço. E o almoço do grego. Maravilhoso. Dá para tomar uma caça de vinho lá, Ju? Tá. Opa, se dá. Tá bom. E a Juliana faz muito mais até, e eu vou até comentar isso. Acompanhe. Nós vamos degustar esse serviço e a gente volta já. A ideia é realmente fazer uma compra voltada para um perfil feminino. Mas eu já tive, sim, um fashion boy. Olha. Que me perguntou, Ju, você só aceita mulheres? Eu falei, de jeito nenhum. Eu só fiquei na dúvida. Eu não sabia se ele ia comprar para ele, mas ele é um consultor de imagem. E ele falou, não, eu vou comprar. Que também é um bom computador, né, para você. Não, ele falou, eu vou, eu vou, na verdade, eu não vou comprar. Eu vou conhecer para indicar para as minhas clientes compras alternativas. Porque nesse trabalho de consultoria de imagem existe a etapa de compras, que não é obrigatória, mas ela muitas vezes acontece. E você poder oferecer para o seu cliente uma compra mais acessível, isso vale muito. E eu levo muitos consultores de imagem, consultoras de imagem, para que eles ampliem aí o leque de opções na hora de oferecer uma compra para o cliente. Ou seja, através desse passeio, dessa experiência, você também existe uma glamorização e um luxo dessa região do Borrentiro e dessas boas compras inteligentes. E é tudo isso, tudo que nós falamos aqui, inclusive em palestras e tudo aquilo que nos faz não ter impulso para comprar, lida com a inteligência emocional, com a saúde mental. E tudo isso agregado a uma boa aparência, uma imagem, um dress code adaptado para a sua intenção, é onde Juliana Maksud entra com o seu know-how e com toda essa graça, esse charme, esse amor e essa coisa querida. Vamos comer, amiga? Vamos. Olha, delícia, nós vamos ter que comer, sabe por quê? Porque o povo emborracha se deixar, né? Eu já estou, você está falando, eu estou aqui com água na boca. Olha, gente, obrigada aqui da aldeia mais uma vez, obrigada. Uma delícia e agora nós vamos finalizar com a nossa excelente, muito obrigada, amiga. Mi, eu que agradeço o convite, agradeço a Tati que está aqui, nossa videomaker, nossa super, super... É, eu que agradeço a Tati que escolheu o nosso vinho, que nos ajudou na hora de escolher os nossos pratos, faz muita diferença. Então, venham conhecer o da aldeia aqui em Alphaville, porque vale muito a pena. Muito obrigada, Juliana, por você vir lá do Morumbi, dar este abraço. Embaixo de chuva? Embaixo de um torrencial, olha só. E vai acontecer aqui o convite para você participar comigo e com a Juliana do Fashion Day, início de junho, hein? E vou mandar um monte de recado, vamos se inscrever lá, olha. No básico lá, 300 reais de experiência, moda, comprinho, quem quiser comprar, quem não quiser, só vai para passear, está tudo certo. A gente só quer se divertir, ser feliz e brindar a vida com amor e alegria e o baile segue. É isso aí, eu espero vocês. Esperamos vocês. Ju, rainha que é rainha, ela conserta a coroa da outra. Você é uma rainha, obrigada por estar contando a minha coroa. Minha musa inspiradora. Obrigada, Ju, um beijo, obrigada, amigo. Te amo, Ju, obrigada. Obrigada, vamos comer, né? Vamos. Vamos.